Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos por aqui com mais um vídeo. Já agradeço a presença de todos que passarem neste vídeo, né? E normalmente, aqui é o meu estúdio de gravação, aqui é onde eu crio todos os meus vídeos, onde eu faço as minhas lives e tudo mais, né? Mas hoje, hoje é um vídeo diferente. Estou aqui na minha sala, hoje nós vamos sair aqui, nós vamos fazer um outro trajeto, certo? Um trajeto um pouco diferente, nós vamos passar pela minha sala aqui e vamos entrar um pouco aqui nas intimidades de Fênix Porta Aberta. Estamos aqui num corredor, né? E nesse corredor aqui, ele dá acesso aqui à minha cozinha, pessoal. A minha cozinha aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho o meu... Vamos ver se dá para nós abrir aí que tem fogo, né? Tem fogo aqui. Olha, dá um fogo, um foguinho lá, mais ou menos, né? Certo? Então, tranquilo? Tá? Pessoal, antes de mais nada, eu não sou um cozinheiro, não sou um mestre cuca, né? É... apenas vou aí, é... fazer, né? Um pão de casa, pessoal, né? Então, nós temos aqui, ó... Nós temos três ovos, né? Nós temos aí três colheres de margarina, duas xícaras de açúcar, Temos ali, é... Duas colheres de fermento, uma colher de sal, e... Dois quilos de trigo, pessoal, né? Certo? Então é a partir deste... Deste... Desta... Desta... Desses ingredientes, que nós faremos, faremos aí, é... O pão de casa, tá bom? Aquele pãozinho de casa, tradicional aí, né? Que todo mundo gosta de... De comer, muitas vezes, né? Não quer comprar lá da qualificadora e tal, tá? Então... Eu vou posicionar a câmera aqui, né? Tá montado aí toda a minha estrutura aqui, ó... Já montei tudo ali, o tripé, né? E eu vou montar... É... Vou aí providenciar o início aí, ok? Bora lá, meus amiguinhos! O recepci... O recepciente está lá. Então... Nós temos aqui, né? A... O nossos... É... Digamos, ingredientes... Então vamos colocar... As duas xícaras de açúcar... Certo? Já tinha mostrado para vocês, né? Vamos colocar... É... O fermento... As duas colheres de fermento, ó... Duas colheres, né? Nessas colheres... Duas colheres de fermento... Beleza? Né? Vamos colocar aqui... A... Duas colheres de margarina... É... E... Opa! É... Ao vivo é complicado, né? Certo? Vamos colocar aí... É... Vamos colocar aqui... Um pouquinho de água... Ó... Uma vinha morna... Certo? Listo! E vamos... É... Dar... Uma pequena... Mexida... Vamos mexer bem, né? Certo? Olha aqui, ó... Pessoal, a câmera ficou meio... É... Eu queria que pegasse inteiro, né? Mas aí se pegar inteiro aí... Pegar inteiro... Até eu inteiro... Não fica muito bom aí a parte da... A parte da... A parte da... Da... Da nitidez aqui, né? Do que eu tô colocando na... E como que eu tô mexendo? Você vai dar uma pequena picoteadinha aqui, certo? Tá? Dá pra nós... Agora nós... Vamos pegar aqui, ó... Pessoal... Eu aconselho, né? Eu faço isso, né? Que eu tenho... Tenho medo de... Vai aqui, né? Então... Vamos quebrar aqui um... Um ovos... Eu sempre quero, ó... Pessoal... Primeiro na xícara, né? Pra ver se ele tá legal, né? Um... Se ele não tiver legal, né? Porque às vezes você não sabe, né? Não tem como você... Ver aí se um ovos tá legal... Ou não, né? Opa! Listo! Vê se tá legal... E... Vamos quebrar... O terceiro aqui... Vou pegar essas casquinhas... Vou jogar... O ar... Não, não, não... Então... Né? Tem jeito que eu não coloco, pessoal... Eu gosto de colocar aí... Três... Gosto de mexer com... Gosto de ovos, né? Gosto de ovos, né? Gosto de ovos, dá um certo... Detalhezinho, né? Vou colocar um pouquinho de água aí, ó... Que dê pra você dissolver bem aí, ó... O fermento, né? Certo? Dissolver o fermento, o açúcar... O ovos... E... As duas colheres... Ah, uma colher aqui, ó... De sal, ó... Deixa eu tirar tudo esse negócio aqui, que já fica mais prático... É isso, ó... Dá uma boa mexida, pessoal... Vamos ver, né? Como que eu vou me sair aqui nessa... Nessa minha receita, né? Agora, pessoal... Eu tenho aqui, ó... Eu tenho... Dois quilos de trigo, certo? Então... Eu vou aqui... É... Adicionando aos poucos, né? Aos poucos... O trigo, né? Esses dois... Adicionam um pouco... Dá uma mexida aí, ó... Tá bom? Uma boa mexida, né? Mexendo... Dá pra adicionar mais um pouco... Vou pôr aí mais um tanto desse trigo... É isso, ó... Aí, ó... A Maria receita do dia... Você que faz... A Maria que faz receita... Já vai olhando aí... Pra me dar nota, né? Entendeu? Pra me dar nota aqui... Da... 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 Minha maneira... Aqui eu vou... Eu vou... Vou me descer um pouquinho mais, né? Descer um pouquinho mais, porque eu tenho dois quilos de trigo aqui, né? Se eu tenho dois quilos de trigo... E... 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 Uau... Tá agora na hora de pôr a mão na massa... Pôr a mão na massa, né? Certo? Então... Vamos ver como é que fica esse negócio aqui... Aqui não tem jeito... O que o negócio é... 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 Metê a mão na massa mesmo... Entendeu? Metê a mão na massa... Não tem outra saída aqui... Certo? Então... Ó... Tá... Opa... Aqui, ó... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá, Fênix! Não vai dar bexame! É... Isso aqui tem que sair um pão de qualquer jeito aqui, né? Opa... Tá... Dá uma arrombada dele aqui, dentro da massa... Até ele pegar toda... Essa farinha aqui, né? Quando ele pegar toda essa farinha aqui, né? Quando ele pegar toda essa farinha aqui, não vai pra mesa... Vamos soltar aqui, eu gosto que ele pega todinha a massa que está dentro da bacia. Agora que ele pega todinha a massa, mas vai amassar ele. Penso eu que o segredo está no você amassar bem amassado. Pegou os ingredientes ali, olha aí pessoal. Aqui ele praticamente já... Agora vamos tirar aqui, olha. Pessoal eu vou tirar aqui e vou dar uma estendidinha aqui. Deixa eu tirar aqui ele. Opa! Eu vou dar uma estendidinha aqui, olha. Para nós trabalharmos essa massa aqui na mesa. Olha aí pessoal! Então, agora aqui... Vamos amassando aí, olha. Para que nós misture bem misturadinho tudo que tem aqui na... 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 Tudo que tem dele. Fica uma massa não muito dura e também não muito mole, né? Fica uma massa de acordo aí que você mexe com ela e ela não está grudando antes. Olha, ela não está grudando na minha mão, né? Então se ela não está grudando, ela está quase boa. Miser... Ah, esse vídeo vai ficar fora do cérebro. Quem diria, né? Quem diria que eu faria um vídeo aí outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu acho, eu acho, aqui ó, ó, aqui ó, ó, tá vendo aí ó, eu acho que aqui agora, ó, ó, ela não tá grudando, né, ó, eu acho que ela tá de acordo aqui, né, tá no ponto, né, agora, pessoal, eu vejo aqui, ó, a mesma macia que eu fizer, vou tacar um tridinho aqui, dar uma pequena espalhadinha aqui, né, e vou, é, aqui, ó, não, vamos ter que esperar só, não tem que esperar, agora, descansar, né, ela dá uma boa descansada aí, que ela vai, é, vai crescer, né, para que a gente possa fazer o nosso pãozinho, né, então, vou dar uma pequena cortada no vídeo aqui agora, e depois nós vamos, é, fazer a, a segunda parte, que seria informar ele, tá certo? Beleza, galerinha, aguenta aí, já voltamos Bom, galerinha, voltei, voltei aqui, né, tá certo? Ó, lembra lá, né, quando eu tinha feito, a, no começo lá, né, terminou com a bolinha? Olha aí, ó, olha aí, ó, olha como cresceu, né, cresceu e com o grande, né, então, vamos aqui, vamos agora partir para a parte 2 aqui, né, a, é, aqui, vamos dividir isto em 4 Vou dividir, não, vou dividir em 3 Em 3 Opa 3 pãozitos 3 pãozitos 3 pãozitos Aí, deixa eu pegar um pouquinho de trigo aqui, senão, com a banana toda Uuuuuh Vamos separar aqui primeiro, né, que é um Primeiro vamos separar aqui a, 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 acredito eu que é de Vamos 3, peraí Isso, isso, isso aqui tá muito pequeno Isso, isso aqui fica aqui Esse aqui fica aqui, ó, 3 metades, né, 3 metades, então, beleza? Então, vamos deixar um lado, vamos deixar um aqui, pegar esse aqui, esse aqui, e agora, vamos trabalhar, trabalhar o menino, né? e isto E aí E aí E aí Olha aí, pessoal Ó, depois que faz isso aqui, certo? Agora, ó Opa Olha aí Olha aí Olha aí Vou cortar um pedacinho aqui Tá meio grande Tá meio grande Beleza Olha aí Então Vou deixar eles aqui Esse aqui Certo? Vamos pegar o outro O outro menino O outro menino O outro menino Agora, pessoal O seguinte Sobrou um aqui, certo? Sobrou um aqui, ó Só que esse aqui Né? Então eu fiz aqui lá normal Esse daqui Eu vou fazer o seguinte Vou pôr um ingrediente a mais nele Um ingrediente pra ficar diferente do pãozinho lá, né? Certo? É... Tinha feito aí umas batatinhas Sobrou umas batatinhas Nós moemos Foi moído Bem moída a batatinha, né? E agora nós vamos pôr na massa Tá bom? Vamos pôr na massa aqui Pra... Fazer um pão De batata Certo? 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 Agora tem que amassar muito bem amassado Porque... Ele vai... A batata vai dar liga, né? Certo? Esse aqui vai dar trabalho, Alisson Que logo vai FOR εκ Cabidet Entreprece Ele pode ser barulado Pocahiera E por... projeto Muito bem e Se alguém começar o problema Tão Esse aqui no caso é de batata, esse é de batata, vamos esperar elas crescerem, aí põe a mão na massa de novo, põe a mão na massa, tá uma bagunça danada aqui, aí não vai deixar ele bem bonito, beleza galerinha, por enquanto, né, vou dar mais um cortezinho no vídeo, daí eu volto aqui novamente, ok, bom meus amiguinhos, tá aqui ó, tá aqui ó, ele já cresceu, né, e agora ó, eu vou, né, dar uma pintadinha neles aqui ó, então aqui tem ovos, né, que é pra ele ficar bonito, aí ó, dá uma pintadinha neles aqui ó, bem pintadinho, né, que isso aqui vai fazer com que ele não fique com aquela, com aquela casca dura, né, sabe, se você não faz isso ele fica com a, com aquela casca dura, né, e daí ele, esse aqui vai deixar bem maciozinho, né, então esse aqui ó, eu não sei agora o qual deles, né, tem um aí que é de batata e o outro é, é, o outro é pão normal, né, vou pintar os rapazes aqui, tá bom, vamos ver o que que a Maria receita do dia, né, ou a Delícias aqui, que vai falar do meu pão aí, né, caso tiverem no chat, né, se ele dá uma corzinha no pão, então, né, depois aí pessoal, no link, na descrição do vídeo, né, vai estar lá, é, os ingredientes que eu usei, né, pra fazer o, pra fazer o, esse pão aqui, né, pão fênix, tá bom, olha aí pessoal, então, beleza, olha ele tá certo aqui, né, tá prontinho, nós vamos levar pro forno, o forno já tá aquecido a 180 graus, né, certo, então, e eu vou levar aqui ó, né, opa, vou derrubar o meu, hum, meu Deus do céu, aí ó, já comeremos um pão quietinho dentro de alguns minutos aí, né, certo, ó, então é isso aí, beleza galerinha, vamos ficar de olho, né, e depois nós vamos cortar ele pra tomar um cafezinho pra ver como é que fica, né, tá certo, espero que, que fique bom, vamos aguardar aí a finalização pra ver se ele vai crescer bonito, se vai ficar maciozinho, vai ficar, digamos, bem do jeitinho que eu quero, ok, tá aí galerinha amiga, eu acho que já tá beleza, bom, vamos tirar ele pra ver, né, se passar em torno aí de 40 minutos, né, depende do forno, isso aí é mais de um olhômetro, né, não tem assim uns minutos certinho, depende do seu forno aí e tal, olha só o pãozinho, tá, um super pão, tá, olha aí pessoal, então ficou bacana, ui, au, ficou bacana, né, entendeu, daria pra fazer em forminhas diferentes, aquelas forminhas individuais, né, daí ficaria bem bacaninha mesmo, né, mas é, é pão caseiro, então pão caseiro é, é, é no estilo, estilo caseiro mesmo, né, eu não vou mexer nele agora porque ele tá quente, pessoal, né, pra não espalhar lá tudo, né, quem faz pão de casa sabe, né, cortar ele quente assim pode desbloquear tudo, né, mas ainda vou fazer aí um, no que esfriar e tal, daí a gente vai aí tomar um cafezinho da manhã com este pão aqui, tá certo, vou mostrar pra vocês o pão aqui de batata e os dois pães, é, normal, ok? Beleza, meus amiguinhos? Por enquanto, mais uma pequena cortadinha no vídeo e eu volto com ele já frio, né, pra nós ver como é que ficou a massinha por dentro, tá bom? Opa! Olha aí! Já está aqui de manhã cedo, amanheceu o dia, tá? Amanheceu o dia e, pessoal, não tem muita, muita, né, eu, eu particularmente não gosto muito de, de muita coisa de manhã, né, meu cafezinho de manhã é um cafezinho simples e tá aqui o nosso pãozinho, né, olha, né, olha, maciozinho, né, vamos, deixa eu cortar aqui um pedaço, uma, uma, uma fatiazinha, olha, vou cortar uma fatiazinha aqui, pra nós vermos aqui, ó, não, não, olha, a minha produção, é, vamos cortar mais uma fatiazinha aqui, ó, veja que tá maciozinho, claro que não dá pra, né, pra, 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 pra ver a textura, né, a textura aí, ó, olha, então, ele tá bem, 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 bem fofinho, ó, bem soltinho, né, então, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, claro, né, que eu vou tomar aqui o meu cafezinho, né, um cafezinho, né, com, e pessoal, não sei se vocês têm essa mania aí, aqui em casa é uma briga, né, porque por mais que seja gostoso, né, mas o meu pedacinho preferido é esse daqui, ó, né, é, no tempo da minha avó chamava isso de custaneirinha, tem gente que chama de a bundinha do, a bundinha do pão, né, essa parte aqui é uma delícia, é o cantinho do pão, né, olha, pessoal, eu não gosto no pão de casa de ficar passando margarina, passando nada, né, tem aí, tem margarina, tem mel, tem umas coisas aí, mas, o pão de casa, eu gosto do purinho, humm, nós não temos ainda uma tecnologia que dá pra, pra vocês sentirem, né, digamos, a textura, o aroma do pão de casa, né, só dá pra ver o vídeo por enquanto, né, tá certo, meus amiguinhos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários aí, vai ficar no link, a receita, ali, os ingredientes que eu, que eu, que eu usei, vai, é, estar na descrição do vídeo, né, certo? Então, dois desses pães aqui, são pães normais, esse daqui, ó, esse aqui, é aquele de, batata, né, que eu coloquei a batata, aham, então, ele, ele, é, um pouquinho, tem um sabor um pouquinho diferente do que, o, o, esse que eu, que é o pão normal, né, tá certo? Um abraço, galerinha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. o Legenda Adriana Zanotto